Chega em Caraguatatuba Control Life, que oferece imóveis planejados de produção própria, alta qualidade, móveis convencionais e solução em automação para transformar o seu ambiente de maneira inovadora. E o Vale Shop veio conferir tudo de pertinho. E agora nós vamos falar de um ambiente muito especial, o Cine Home, projetado pela Giuliana e pela Bruna. Conta um pouco desse conceito pra gente, Liana. Oi, Astrid, tudo bem? Bom, aqui o nosso Cine Home, o conceito principal dele é trazer o cinema pra casa do cliente. Então aqui nós utilizamos esse painel homogêneo, interiço, ele abraça toda a nossa sala, trazendo fluidez pra esse espaço, sendo em curva conforme as curvas, né? A praticidade do ambiente, ela vem através do nosso Snack Bear, que é um móvel feito pra ter as bebidas e também os petiscos, né? Snacks pro momento do cinema. Tudo com muita tecnologia, né, Bruna? É isso mesmo, Astrid. Aqui nesse ambiente a gente tem esse sofá maravilhoso, todo automatizado, juntamente com a tela e o projetor, que se escondem quando se desligam. E aqui na Contro Life, a Natasha fez dois ambientes. Nós estamos no living. Qual foi a sua ideia pra esse projeto? Eu busquei trazer um ambiente aconchegante, moderno, mas ao mesmo tempo prático. Sabe aquele estilo praiano, que a pessoa não quer ficar limpando muita coisa, com muita coisa no meio do caminho, porque a família vem e quer um ambiente espaçoso? Foi isso que eu trouxe pra esse ambiente. E pra sala de reunião? A sala de reunião, eu procurei trazer o máximo de marcenaria, né, porque é uma empresa que fabrica os móveis, então eu quis mostrar tudo isso lá, mas eu trouxe também a parte da praia com os móveis orgânicos, então mais curva, nada de muita quina reta, pra gente trazer esse movimento pra dentro do ambiente. E agora no quarto safari, projetado pela arquiteta Adriana Nogueira. Adriana, tá lindo! Como que surgiu a ideia de projetar esse quarto? Eu gosto muito de trabalhar com essa coisa lúdica, né? E aí nós trabalhamos aqui com o tema safari. Então trazendo muito pelúcia de girafa, elefante, colorido. Gostei também desse espaço, porque se o quarto for pequenininho, você tem essa parte de bancada pra estudo e a caminha fica em cima e a criança ainda pode brincar. Tem coisa mais gostosa? E tecnologia que não falta aqui, tudo automatizado, né Antônio? Com certeza, porque aqui na Control Life o que a gente foca é conectividade, seja por comando de voz, seja através do celular, seja através de qualquer aparelho eletrônico que a gente possa se conectar e instalar um simples aplicativo. Aqui nós também temos um espelho, que também apresenta conectividade, um sistema Android, tudo pra gente poder unificar e fazer com que o sistema rode tranquilamente. E Vinícius, Caraguatatuba ganha uma nova loja, uma loja completa. Vamos falar um pouco desse conceito? Claro, ganha, ganha bastante o novo conceito, né? A gente colocou móveis planejados junto com automação, então é uma sinergia que orna demais nesse conceito que Caraguá ganha. E uma loja completa, né André? Vamos falar dos diferenciais de vocês? Certo. O nosso diferencial principal é o nosso parágrafo de entrega. Nós temos hoje uma indústria automatizada em São José dos Campos, a maioria dos nossos fornecedores, eles são sempre do sul, então a gente buscou essa proximidade com uma fábrica ali em São José dos Campos, pra poder ter um prazo de entrega muito superior aos nossos concorrentes. Nós temos projetistas pra poder te atender, criar seus projetos personalizados, então venha conhecer a nossa loja. Tchau.